Horizon já ganhou o seu espaço e é, neste momento, um dos universos mais importantes do ecossistema PlayStation. As aventuras focam-se em Alloy, num mundo futurista pós-apocalíptico, onde as máquinas dominam o planeta e os humanos sobreviventes dividem-se em tribos. Este é o tema principal desta história. Enquanto se espera por um inevitável terceiro capítulo, Horizon expande-se em outros formatos, nomeadamente a LEGO. O namoro entre o videojogo e as famosas peças de construção foi igualmente sinónimo de sucesso graças à excelente reprodução do magistral Telnake, ou como dizemos em português, o pescoçudo. E foi sem grande surpresa que LEGO Horizon Adventures foi anunciado, uma visão do universo mais ligeira e apelativa a um público mais jovem. A ideia partiu da LEGO, que abordou a Guerrilla Games para a criação de um jogo, muito graças aos seus cenários vibrantes e coloridos, mas também pelo carisma da protagonista Alloy. O jogo teve ainda a participação do estúdio britânico, o estúdio Gobo, sendo um jogo uma propriedade exclusiva da Sony, não admira que este seja lançado em simultâneo para o PC, mas é de estranhar que o título seja colocado na plataforma rival Switch. Mas é aqui que está a maioria do público-alvo de um jogo LEGO. Quando se fala em jogos baseados no universo LEGO, a primeira coisa que nos salta à vista são os jogos produzidos pela TT Games. O estúdio tornou-se especialista em adaptar filmes e outros ambientes a videojogo baseado nestas famosas peças, adicionando uma pitada de humor, uma grande qualidade na produção e variedade de jogabilidade capaz de agradar tanto adultos como a miúdos. Mas infelizmente este LEGO Horizon Adventures está um churros abaixo de toda a experiência dos jogos da TT Games. Estamos perante um jogo que segue as aventuras de Alloy nos seus principais jogos, incluindo as montanhas geladas do DLC de Frozen Wilds. Algumas das cenas são desmontadas e aligeradas para esta aventura protagonizada por Alloy, mas trata-se de um jogo altamente linear e repetitivo. Todos os níveis são bastante semianos. Percorrer um cenário, defrontar os inimigos, sejam humanos de outras tribos ou as conhecidas máquinas. Finalizado o nível, somos enviados para a aldeia de Alloy, que vai aumentando consoante o percurso na campanha. Este espaço funciona como um pequeno sandbox criativo, onde os jogadores podem comprar edifícios e efeitos para o espaço. Este local vai agradar certamente os mais novos a experimentar novos elementos visuais, mas que não têm impacto na aventura. Aqui vai ainda comprar skins diferentes para as personagens. A aventura tem diversos níveis muito semelhantes, muitas vezes até recicla os próprios cenários, embora todos muito bonitos e detalhados, que ganham vida através das famosas peças de LEGO. Neste aspecto, estamos perante um dos mais apeliativos jogos de LEGO, não faltando momentos de bom humor nas cutscenes disponíveis. Mas não deixa de ser estranho vermos os mesmos atores que deram vida às respectivas personagens no universo principal a repetir o papel, trocando o seu tom bem dramático para algo mais cómico, incluindo Ashley Burch na pele de Alloy. Apenas o falecido Lance Reddick foi substituído no papel de Silence. O jogo suporta dois jogadores em cooperativo, mas resume-se a apenas quatro personagens jogáveis. Além de Alloy, também vai poder jogar com Varl, Eren e Tersa. Todos têm armas e habilidades únicas. Alloy tem um arco, Varl com uma lança, Eren do martelo e Tersa arremessa tudo o que lhe vem às mãos. Existem algumas armas temporárias durante a missão, mas cada personagem tem apenas um ataque, o que é bastante limitado. As armas passam por botas que saltam por cima dos inimigos, lançando fogo, projéteis de energia ou possibilidade de fazer animadilhas com quadras elétricas. Podem ainda utilizar elementos do cenário, tais como granadas improvisadas, ou então espalhar o fogo para arder os inimigos. Em alguns níveis vamos combater com as diferentes máquinas que conhecemos dos jogos principais. Mantém-se os seus prontos fracos, que podem apontar para causar mais dano, e as máquinas são mesmo o melhor aspecto do jogo, muito bem reproduzidos em LEGO. Infelizmente, a jogabilidade é bastante limitada e simples, e em certos lugares a dificuldade tem alguns picos inesperados. Os bosses são um bom desafio, algumas máquinas gigantes onde têm que descobrir os seus prontos fracos. Além dos níveis da campanha narrativa, existem paralelamente algumas caçadas, é possível visitar locais como o Cauldron, a fábrica de máquinas para caçar espécies assinaladas para estas missões escondárias. São níveis um pouco mais desafiantes, mas servem sobretudo para aumentar a experiência das personagens e amelhar mais algumas peças coloridas de LEGO. Tudo isto apenas importa para desbloquear construções temáticas na aldeia. Há ainda um quadro com quests, entre elas matar um número de inimigos, ou utilizar determinada construção na aldeia, o que falta mesmo ao jogo são cenários com maior ênfase na exploração de segredos, embora haja algumas arcas de tesouras escondidas aqui e ali. A repetição dos níveis torna a experiência entediante, a médio prazo, mas é sobretudo a falta de criatividade nas construções, os colecionáveis não são encontrados, mas comprados na aldeia. LEGO Horizon Adventures pode ser um jogo bastante apelativo para os jogadores mais novos, mas acaba por ser bastante aborrecido para os adultos, ao contrário dos jogos criados pela TT Games. Podia ser um bocadinho mais elaborado e divertido, até porque este universo merece, mas a sua repetição constante acaba por deixar um bocadinho a desejar. O que é 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 o que Obrigado.